Se ela pergunta que se faz, imagina você nessa situação, você encontra o caba na rua Opa, tudo certo, muito prazer, sou o Igor Jansen Rapaz, vem cá, tu é virgem? Ah! Bring the action Alright, ok Alright Boa noite a todos os envolvidos aqui no Instagram do Igor Jansen Já estou aqui no estilo, no meu estilo São Paulo Você que está ouvindo Você, ouvinte da rádio Igor Jansen Aqui com a gente, dona... Maria aí de casa Falo com você aí do Ceará, do interior Interiorzinho de caridade Rádio Igor Jansen, a melhor do IBOB Tá, tá, vamos deixar enrolar agora Que eu quero pedir pra vocês Chegando meus óculos aqui Queria pedir pra vocês colocarem aí nas caixas de perguntas Algumas perguntas pra eu responder no vídeo Estou eu e a produção prontos aqui pra gravar um vídeo pro YouTube O vídeo de amanhã Vocês que farão as perguntas A rocha Mas perguntas boas Perguntas para se pensar Perguntas de futuro, de presente, de passado, de coisas Entenderam, né? Eu resolvi aqui vir responder algumas perguntas de vocês Da caixa de perguntas Mas lógico que todas as perguntas que eu respondi no canal do YouTube Que inclusive eu acabei de terminar de gravar Vão ser inéditas Eu não vou estar respondendo aqui Vai só ser as perguntas do YouTube aqui à parte Com certeza eu pretendo demais E é por isso que eu estou estudando Lendo bastante livros E me preparando muito pro que vem aí Se Deus quiser Uma vida muito próspera de atuação Cheia de papéis pra interpretar E é isso aí Aí é rápido É rápido É muito rápido A roupa muitas vezes é básica Entre aspas Camisa Short e tudo mais Mas eu acho que eu devo demorar umas duas, três horas Sei lá a pergunta que se faz Imagina você nessa situação Você encontra o caba na rua Opa, tudo certo Muito prazer Eu sou o Igor Jones Rapaz, vem cá Tu é virgem? Ah Mas eu não sei porquê Quando eu acordo cedo Faço exercício e tudo mais Parece que o dia Começa melhor, sabe? Começa mais disposto Já estou começando desde cedo E aproveito mais Porque quando você acorda Sei lá, dez horas, onze horas, meio dia Já era amanhã Se ele estiver dando aquelas olhadas Que vocês bem sabem como é Tá entendendo? Eu acho bem provável Porque o caba ri de tudo Ou ele está dando em cima Ou ele está muito frouxo Pra rir de qualquer coisa Com certeza, rapaz Clássico Rei Estralava lá no Castelão Pra quem não sabe Clássico Rei É Ceará contra Fortaleza Mas já fui sim Já fui no Castelão Torcei pelo meu rosão Do coração do meu... Bem, geralmente é minha rainha E meu rei Que escolhem meus looks Mas quando eles não escolhem E deixam na minha mão Geralmente sai isto aqui, ó Eu não entendi Por que que eles riram Achei super tendência Super na moda Quadriculado com Quadriculado, xadrez Então, geralmente É minha rainha e meu rei Que escolhem os looks Quando eles não escolhem Quando deixam na minha mão Geralmente dá nisso E vamos ficando por aqui Na rádio Igor Jansen Você, caro ouvinte Muito obrigado Você que ouviu até aqui A gente vai finalizar Com a música do Roberto Carlos Ao som de Rita Lee Muito obrigado a todos Um beijão Uma boa noite Que seja muito iluminada Que os seus sonhos Sejam concretizados Na vida de vocês Um cheiro Muito obrigado Por ter ouvido até agora A rádio Igor Jansen A melhor do Ibope Música Música Música